É isso aí meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná, essa tarde aqui nubulada, no interior do Paraná, acabei de fazer aí exercício físico aí na academia e agora para casa descansar, para alimentar um pouco e assim nós vamos levando a vida. Daqui aos dias eu quero postar para vocês qual que foi a receita que eu fiz para perder 20 quilos e agora eu continuo fazendo academia e tem muitas pessoas que partem para pôr remédio, para pílula, receita milagrosa, mas na realidade tem tudo a ver com o nosso psicológico e é uma coisa que você tem que querer, almejar e correr atrás. Eu todo dia treino, é muito difícil eu pular algum dia, só quando eu estou viajando, às vezes na cidade que eu estou não tem academia, mas no final de semana eu faço caminhada, ontem eu estava no sítio gravando, que vocês viram aí bastante gravação, ainda tem mais para ser postado, daí lá não deu tempo para fazer caminhada, mas hoje eu já vim aqui de novo novamente, retomei a atividade física e temos que treinar, temos que treinar porque o sedentarismo não é só para emagrecer, tem pessoa magra que é sedentária e tem pessoas que estão acima do peso e é sedentária, então o sedentarismo ele pega a pessoa magrinha, pega a pessoa de sobrepeso. A gente tem ideia, quando eu comecei a fazer a reeducação alimentar e atividade física, eu estava com 106 quilos, quase 107. E daí no auge do meu emagrecimento eu cheguei a 86, praticamente 20 quilos, daí comecei a fazer musculação, daí todos nós sabemos que quando você faz musculação, você não pode estar olhando muito para balança, porque quando você ganha massa magra, ela oscila bastante, você tem que fazer a biopedância para saber o índice de massa que você tem e a gordura visceral. E agora aproveitando que estou indo embora, eu vou gravar umas imagens ali na praça que tem aqui no centro da cidade de Telemocoborba, no Paraná. E aí vocês deixem os comentários, se inscrevam no canal, compartilhem e seguem o vídeo. E aí pessoal, estou na Praça dos Pinheiros, aqui na cidade de Telemocoborba, vou filmar aqui um pouquinho para vocês verem. Muito linda a praça, sempre a tarde, que nem hoje está nublado, o pessoal vem fazer caminhada, tem parquinho para as crianças, vou mostrar para vocês. É muito bonito, bastante gramado. Praça dos Pinheiros, vou filmar até lá embaixo para vocês verem. Aqui é o Pinheiro Araucário, que é a árvore símbolo do Paraná. Agora ficando escuro, está no Crepúsculo da Tarde. Aqui o pessoal faz esporte, caminhada. O lugar de muita árvore, coisa linda mesmo. Está bem cuidado a praça. Lembrando que Telemocoborba é cercado de florestas. Reflorestamento de eucalipto, pinos e muita árvore nativa. Na sequência, nos próximos vídeos, vocês vão ver, eu vou começar a filmar bastante cachoeira, lagos, rios, pontes e mata nativa. Compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe. Deixe seus comentários, dá like e assim vocês acabam ajudando o canal. Esse aqui é o famoso IP amarelo, só que agora já está caindo as flores. Segue o vídeo, aqui então é a Praça dos Pinheiros, tem bastante Pinheiro Araucário. Tem foto antiga aqui do Telemocoborba, que já tem essa praça. Foi reservado, aqui na região de Telemocoborba, que tinha bastante Araucário. Aqui é a Palmeira. Palmeira bonita. Dê seu like, se inscreva no canal, meus amigos. Compartilhem. Agora eu vou aqui pela ciclovia um pouquinho e aproveito e já faço uma caminhadinha também. Apesar que eu saio da academia agora, mas nunca dei mais fazer caminhada. Olha, o céu está nublado. Olha o pôr do sol, olha. Vem nublado a cidade. Olha, cercado e floresta. Pra quem não sabe, a Telemocoborba fica aproximadamente 110, 120 km de Ponta Grossa. 250 km de Curitiba. Aqui mais Araucária. E logo depois daquelas casas ali já é o rio Tibagia. Só que já está ficando escuro, não dá pra chegar lá perto. A mais Araucária. O pessoal está fazendo caminhada ali, bastante já fazendo caminhada. E essa aqui é a mudinha de Araucária, ela foi plantada. Então essa mudinha de Araucária vai se transformar nessas outras Araucárias. Olha, essa mais fina. Ali eu acabei de mostrar pra vocês uma mais grossa. E aqui é o pé de manga. Bem florido, olha. Aqui é o pé de manga. Vamos subir um pouco. Mas esse aqui já é o pé de Araucária um pouquinho maior. E aqui dá a semente por nome do pinhão, que também é comestível. Tem várias receitas de fazer quitutes. Fazer virados do pinhão. Que é da árvore Araucária. Pessoal de lá do Nordeste. Pessoal do Piauí, Pernambuco, Marcelino Colatino. Esse dia ele recebeu uma semente dessas. O Araucária é a árvore símbolo do Paraná. Aqui você pode ver que foi plantado. Enfileirado. Eu não quero exagerar nessa Araucária que tem mais de 50 anos. Aquele pé do Puma. Daqui um dia eu vou gravar pra vocês. Uma Araucária ali que eu ajudei a plantar o pinhão. Em 1986. Então 86. Para 2006, 30. 34 anos. Para 2016 né. Veja bem. Essa aqui deu até 50 anos. Foi plantada em linha. Compartilha o vídeo pessoal. Se inscreva no canal. Dá seu like. Divulgue pro vizinho. TV Esperança do Paraná. Rumo a 500 inscritos. Aqui é outra árvore. Mais aqui. Aqui tá mais clare. Araucária. Aqui tem mais árvore Araucária. Pinheiro Araucária. Mais um aqui. Vai embora. A famosa Praça dos Pinheiros. Aqui na cidade de Telemaco do Arba. Paraná. Não desista. Deus contigo é. Mesmo que a barreira está na sua frente irmão. Não desista. É isso aí meus amigos. Compartilha esse vídeo. Dá seu like. Se inscreva no canal. Rumo a 500 inscritos. Agradeço a todos que já se inscreveram. Você que estão me ajudando a divulgar esse canal. Que tem a finalidade de transmitir alegria, entretenimento e também dicas de saúde. Receita em geral. E também palavra de fé. Música aqui. Que dá paz de espírito. Renova a alma. Mais uma Araucária. Agora já tá ficando escuro. Outra. Chega de dizer que tudo está perdido. Chega de dizer que não tem mais saída pra você. Nesses dias que estamos vivendo de pandemia. Pra que ficar assistindo televisão convencional. Não assistir TV da internet. TV cultural. TV que transmite palavras de vida. Louvor. Música de qualidade. Receita. E também ver vídeo de paisagem. É isso que é o foco da TV Esperança do Paraná. Rumo a 500 inscritos. E em breve mil inscritos. Olha o pôr do sol. Olha que bonito. Ela tá colorida. Não desista quando as lutas vieram. Não desista. Deus contigo é. Mesmo que a barreira está na sua frente. Irmão. Não desista. Faça como Israel que o mar atravessou. E do outro lado Miriam cantou. A tua vitória está garantida. Jesus assinou. Não desista quando as lutas vieram.